Como a Selic afeta diretamente os teus investimentos imobiliários? Será que afeta? Será que não afeta? No vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo diferente hoje pra vocês com uma análise aqui bem rápida, bem superficial sobre os fundos imobiliários e sobre a Selic. Será que ela afeta mesmo os fundos imobiliários que você investe? É bom você prestar atenção. Então, fica comigo até o final que você vai sair daqui sabendo um pouco mais sobre isso. Mas antes, por favor, clica, comenta, se inscreve aí no canal, liga o sininho de alerta pra receber os próximos vídeos e deixa um comentário aqui de apoio também se você gostou. Como vocês sabem, os fundos imobiliários fazem parte aí dos investimentos de renda variável ali junto com as ações. Então, os fundos imobiliários você geralmente pode comprar através das corretoras ou dos próprios bancos que tem um homebroker, né? Homebroker é a parte ali do aplicativo, a parte do sistema, do app que você pode fazer suas compras aí diretamente na Bolsa de Valores, né? Pra começar aí seus investimentos em renda variável. Lembrando que esse vídeo aqui não tem o intuito de te indicar nenhum tipo de investimento. É apenas um vídeo educativo, ilustrativo e uma troca de informações aqui com vocês no canal. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou usar dois exemplos bem diferentes pra vocês poderem entender justamente essa questão se a Selic afeta ou não os fundos imobiliários. Vou usar aqui um site como exemplo, né? Pra gente poder pegar essas informações. Também lembrar que essas informações elas estão disponíveis todos os meses e os fundos são obrigados a passar essas informações de forma pública para todos os investidores. Então, vou estar gravando a tela do celular desse lado aqui pra vocês facilitarem aqui a visualização. E no vídeo de hoje eu vou estar usando aqui um site chamado Estato Invest. Um bom site aí pra você fazer suas análises diárias, suas análises mensais, semanais, quinzenais sobre os fundos imobiliários que você tem interesse de investir ou que você já investe. Vou entrar aqui no site pra vocês verem aqui melhor. E aqui já vou direto na pesquisa, tá, gente? Tô aqui com o celular na mão e vou aqui para um dos fundos imobiliários mais famosos e mais... que tem mais investimentos aí no Brasil. MXRF11. Ó, ele já carrega aqui. Você vê que no Estato Invest ele tem aqui uma panorâmica, aqui um pente fino sobre cada fundo imobiliário que você deseja investir. Aí tem os indicadores, né? Geral, contábil, portfólio aqui em cima e comunicado. E aqui ele mostra o valor do fundo. Aqui mostra também a rentabilidade anual, né? Que é o Dividend Yield. Aqui se ele valorizou, se ele desvalorizou. E a média aqui dos valores das últimas 52 semanas. É uma coisa... Então, aqui é um site bem legal para vocês explorarem aí, para você aprofundar seus conhecimentos sobre fundo imobiliário, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, os rendimentos que pagou, a subscrição, né? Vai mostrando tudo, ó. Aluguel, todos os exemplos. E aqui a gente vai na opção, gente, hoje, de comunicado para ver isso que eu quero falar para vocês, ó. Justamente, você vai aqui em comunicado e aqui a gente vai ter, ó, Informes periódicos, avisos aos cotistas, relatório gerencial, relatórios e outros relatórios, informes periódicos, aqui já é de agosto. Agora eu vou me ater aqui, justamente, ó, aqui ainda não chegou o de setembro, mas eu tenho aqui o relatório gerencial de agosto, tá, gente? O relatório gerencial é justamente a parte que eu falei aqui que os fundos são obrigados a emitir aí, a passar publicamente todos os meses para os seus cotistas. Então, vamos abrir aqui. Já abri aqui, ele não abriu como PDF, que eu estou com outro aplicativo, mas vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, ó, são muitas páginas bem detalhadas aí de tudo que você quer saber sobre o fundo imobiliário que você está pesquisando. A gente vai abrir aqui rapidinho e vai passar uma panorâmica aqui, uma pincelada bem rápida, tá? Passando aqui já, porque para o vídeo não ficar tão longo. Então, eu já vou aqui, gente, em investimento por classe de ativo, tá? Aqui ele já me dá uma panorâmica em que que esse fundo investe, né? Porque geralmente fundo investe em... Ele tem investimento, né? Ou investimento em laje, né? A gente chama ou fundo de papel, ou fundo de tijolo, fundo de papel investindo em outros papéis, fundo de tijolo investindo ali em imóveis físicos. Ó, como você pode ver aqui, aqui ele já mostra, ó, ele investe, ele tem caixa, né? Ele tem aqui permutas financeiras, em outros FIIs e aqui em CRIs, né? Que são os recebíveis aí imobiliários, que são fundos que investem em crédito privado ou renda fixa, né? Então, eu vou aqui passar mais para vocês poderem ver, ó, investimento ativo, essas coisas aqui. A gente vai rapidinho aqui para vocês verem se o MRFX11, ele vai ser muito afetado ou pouco afetado aí pela Selic. Aqui tem um relatório mais geral, mais detalhado do que em que que o fundo investe. Aí, quando você vai olhar aqui nessa tabela, na página 9, gente, são 23 páginas, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Na página 9, você amplia aí para você ver no seu fundo e aqui mostra o indexador do fundo. Eu não estou conseguindo ampliar aqui, mas deixa eu mostrar aqui, vou conseguir aqui para vocês. Está ali o indexador, ó. Vocês estão vendo aqui, não estou conseguindo ficar muito tempo aqui, mas está aqui, ó. IPCA+, né? Que é a inflação, CDI. Para você, praticamente, olha todo aqui e praticamente está quase todo em IPCA, né? Na inflação e parte do CDI. Então, vamos dizer ali que seja 50, 50. Mas ali embaixo eu estou vendo também, ó, no IGPM. Eu vi aqui investimentos no IGPM e acho que só. IPCA, CDI e IGPM. Como é um fundo mais equilibrado, né? Nos seus investimentos, esse fundo provavelmente vai ser menos afetado aí por essa baixa da taxa Selic. Agora eu quero mostrar para vocês um outro fundo para a gente ver e exemplificar melhor aqui para que fique, assim, esse antes e depois, ou esse A e B aí, como vocês estão vendo, um outro fundo divergente, diferente desse fundo que a gente está mostrando aqui agora. Então, voltando aqui ao Estados Invest, agora eu vou buscar pelo fundo chamado KNCR11, que é um fundo aí administrado pelo Itaú, né? O CNE é Rendimentos Imobiliários. Como vocês estão vendo, o valor é diferente, valorização, tudo aqui é diferente, ó. Quanto ele valorizou, qual foi a média ali do valor das últimas 52 semanas, o mínimo foi 93, o máximo foi 102. Aqui está dizendo que teve uma desvalorização esse mês. Dividendo Yield até mais alto do que o MRFX11. E aqui as mesmas coisas que eu mostrei no começo. A gente vai diretamente aí em comunicado e vai procurar pelo mesmo relatório. Relatório gerencial, tá, gente? Eu vou abrir aqui. Eu já tinha feito o download antes. Agora abrindo aí o KNCR11. E vocês estão vendo aqui, são menos páginas, mais resumido, mas também tem muito detalhe aqui sobre esse fundo imobiliário. Como você pode ver, já que no início ele já mostra que a base dele é em CDI mais 2,40 ao ano. Então ele já está dizendo praticamente que o CDI é a maior parte aí do investimento do KNCR11. Ele está falando aqui, rendimento mensal entre 100 e 3% do CDI líquido, né, de imposto, já livre de imposto de renda. Aí, gente, olha, eu vou passar aqui para que vocês possam ver justamente aqui como se baseia aqui a aplicação e qual é o indexador. Como vocês estão vendo, é aqui pouco. Ele está exposto à inflação, está mais aí exposto um pouco à Selic e praticamente aqui, ó, quase todo total, quase toda totalidade em CDI, ó, 95,4. Então ele está muito exposto ao CDI e a Selic, ó, praticamente em 99%. Então o que é que acontece? Se a Selic baixa nesse caso, no caso desse fundo, os rendimentos também vão baixar. Aqui ele mostra que está alocado para o setor logístico, residencial, shoppings e escritórios. Metade do fundo está investido em escritórios. E aí você pode ver o mesmo relatório, ele vai mostrar aqui justamente, ó, praticamente tudo aqui, ó, o indexador é CDI, ó, não tem praticamente nada de IPCA. Então esse fundo aqui, ele é praticamente todo voltado para o CDI e investimentos que se baseiam no CDI, que é aquela taxa bancária, né, Certificado de Depósito Interbancário. E isso acaba que vai afetar aí um pouco a cada vez que a Selic for baixando nos próximos meses, nas próximas reuniões do Copom, do Banco Central. esse fundo sim vai cair aí os rendimentos e com isso provavelmente vai repercutir também aí no que tu recebe ou então na valorização ou desvalorização desse fundo imobiliário. Então, esse é um vídeo aqui um pouco mais, não tão aprofundado, mas que mostra aí uma parte mais técnica para que você possa se acostumar com as análises aí de renda variável e aqui especificamente hoje sobre fundos imobiliários. espero que você tenha gostado, se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários, curte, comenta se você está gostando desse tipo de vídeo, deixe seu comentário aqui de apoio, liga o sininho de alerta e até o próximo vídeo.